Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ Joguinho Curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falou ai pessoal, isso foi o QQ Joguinho Se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou, até a próxima Música Música